Bem-vindos ao nosso vídeo sobre os chás que são altamente benéficos para a sua saúde. Os chás são uma bebida popular em todo o mundo, com benefícios incríveis para a saúde. Neste vídeo, vamos apresentar a você uma variedade de chás, suas propriedades e como eles podem beneficiar seu corpo. Começando com a Camellia sinensis, a planta que é usada para fazer chá verde, preto e branco. O chá verde é conhecido por suas propriedades antioxidantes e pode ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas. Além disso, o chá verde também pode ajudar a aumentar o metabolismo, o que pode levar à perda de peso e melhorar a saúde cardiovascular. Para preparar uma xícara de chá verde, basta ferver a água e adicionar uma colher de chá de folhas de chá verde. Deixe em infusão por cerca de 2 a 3 minutos e está pronto para beber. Sinta o sabor suave e agradável do chá verde, enquanto experimenta seus benefícios para a saúde. O chá preto é outro tipo de chá que é feito da Camellia sinensis. Ele contém mais cafeína que o chá verde e é conhecido por melhorar a saúde cerebral e reduzir o risco de doenças cardíacas. Para preparar uma xícara de chá preto, ferva água e adicione uma colher de chá de chá de folhas de chá preto. Deixe em infusão por cerca de 3 a 5 minutos e está pronto para beber. Sinta o sabor rico e encorpado do chá preto enquanto colhe seus benefícios para a saúde. O chá de hibisco é outro chá que tem muitos benefícios para a saúde. Ele é rico em vitamina C, antioxidante e se pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Para preparar uma xícara de chá de hibisco, ferva água e adicione uma colher de chá de flores de hibisco secas. Deixe em infusão por cerca de 5 a 7 minutos e está pronto para beber. Sinta o sabor refrescante e frutado do chá de hibisco enquanto experimenta seus benefícios para a saúde. Se você gostou do que viu até agora, então deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo para ajudar a espalhar essas informações sobre os benefícios dos chás para a saúde. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora para receber mais dicas de saúde e bem-estar. Não perca tempo, junte-se a nós e transforme a sua vida com a ajuda dos chás naturais. A camomila é uma planta que é usada para fazer chá de camomila. Este chá é conhecido por seus efeitos calmantes e pode ajudar a reduzir a ansiedade e melhorar a qualidade do sono. Para preparar uma xícara de chá de camomila, ferva água e adicione uma colher de chá de flores de camomila secas. Deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos e está pronto para beber. Sinta o sabor suave e doce do chá de camomila enquanto experimenta seus benefícios calmantes. A menta é uma erva que é usada para fazer chá de menta. Este chá é conhecido por seus benefícios digestivos e pode ajudar a aliviar a dor de estômago e náusea. Para preparar uma xícara de chá de menta, ferva água e adicione uma colher de chá de folhas de menta fresca. Deixe em infusão por cerca de 3 a 5 minutos e está pronto para beber. Sinta o sabor refrescante e revigorante do chá de menta enquanto experimenta seus benefícios digestivos. O chá de gengibre é outro chá que tem muitos benefícios para a saúde. Ele é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a reduzir a dor e a inflamação. Para preparar uma xícara de chá de gengibre, ferva água e adicione uma fatia de gengibre fresco. Deixe em infusão por cerca de 5 a 7 minutos e está pronto para beber. Sinta o sabor picante e quente do chá de gengibre enquanto experimenta seus benefícios anti-inflamatórios. Obrigado por assistir a este vídeo sobre os chás que são altamente benéficos para a sua saúde. Esperamos que você tenha aprendido mais sobre os diferentes tipos de chá e como eles podem ajudar a melhorar a sua saúde. Se você ainda não experimentou esses chás, não perca mais tempo. Experimente hoje mesmo e sinta os seus benefícios para o corpo e mente. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas informações. Até a próxima!